É importante ter em conta que nós precisamos fazer uma grande maioria e que no dia 30 a gente tem muita facilidade porque tem que votar 2-13, o 13 do Haddad e o 13 do Lula e está resolvido o nosso problema para que a gente comece a consertar o Brasil. Legenda por Sônia Ruberti